Olá, e dando continuidade à nossa parte impressa do Jornal NH, nós estamos recebendo, como a gente prometeu, o presidente da FENAC, Roque Berlândia. Primeiro, obrigado. Eu que agradeço. Tudo pronto para amanhã da Feira da Loucura por Sapatos? Tudo pronto. Foi um trabalho muito árduo para a gente chegar a essa feira. Quanto tempo leva para preparar a feira? Na verdade, uma feira dessa, quando termina uma, já está começando a outra. Inclusive que o processo de comercialização do espaço da feira, ele começa justamente na própria feira, onde a gente já busca negociar com os expositores, a partir do próprio sucesso, esse é o nosso avalista, a próxima feira. E aí, claro, que tem todo o processo de organização da estratégia de marketing, da campanha propriamente dito, do formato da campanha, da organização propriamente dos espaços, que são os espaços dentro da feira. Essa vez nós temos ainda uma novidade, né, que a gente transformou, que nós tínhamos a amostra de cerveja em festival de cerveja artesanal. Então, quer dizer que ganhou um app. Isso, porque a gente identificou claramente uma, vamos dizer assim, uma identidade, né, entre o consumo dessa cerveja artesanal, né, com a possibilidade do consumo associado ao que nós temos, né, que além dos sapatos, né, que é o carro-chefe, né, nós temos shopping mix também, que movimenta muito, né, as vendas. Então, para se tornar um passeio mais agradável, a gente entendeu, e ficou muito claro isso, que essa combinação é muito interessante, né. Então, a gente, o que que muda do que era antes para agora? Primeiro, no festival de cervejas, a gente passou a ter música ao vivo todos os dias, né, no final da tarde. Tipo um happy hour. Isso, exatamente. Começando no final da tarde, então até fechar, que é em torno de 10 horas, né, também tem horário, estende uma hora a mais da feira de calçados, né, o nosso festival, até pelo tipo de público que tem. Nós também fizemos uma mudança, um pouco do nosso layout do próprio festival, né, de cervejas, e ficou muito interessante, porque além dessa música ao vivo, nós vamos ter também uma ambientação específica, né, para tornar mais agradável a própria combinação de ofertas na praça, na praça de alimentação específica do, da mostra de cerveja, do festival de cerveja. Sigue comandada pelo Sindicastro, a praça de alimentação? É, a praça, sim, mas a gente tem, é que a gente tem a praça de alimentação, e tem também, no festival de cerveja, tem mais, né, alguns expositores que são específicos da... Que harmonizam com... Isso, exatamente. Então a gente buscou... Tinha um hambúrguer o ano passado? Isso. Perfeito que combinava justamente... Isso, já tinha um hambúrguer, que foi um sucesso, né, nós estamos trazendo agora comida de boteco, né. Opa, isso é novidade. Isso, isso é uma novidade, justamente para poder trazer mais esse elemento, vamos dizer assim, de harmonização, né. Então a gente investiu bastante nisso, temos também uma estratégia de marketing específica do festival, essa vez. Nós vamos ter exposição de outdoor, nós vamos ter trabalho na mídia, né, tanto de jornal como... Também estamos trabalhando com slayers também, né. E redes sociais que também vocês trabalham muito. Isso, redes sociais que nós estamos ampliando bastante também o nosso diálogo. Estamos fazendo o trabalho do festival também nos demais eventos que tem no estado desse tipo de eventos, né. Por exemplo, Santa Cruz, Feliz, outros locais onde a gente identificou, né, que existia eventos. Nós estamos fazendo junto com os próprios expositores uma exposição também desses flyers para poder multiplicar esse público. Ou seja, que a divulgação é muito ampla. A feira começa amanhã e vai até quando? Isso, começa amanhã e vai até o dia 16, né. Então é de 6 a 16, né, a gente... O horário? É, das... Começa às 10 da manhã até às 21 horas, né. É um horário bem estendido, ele tem... Ele possibilita, né, quase que todas as pessoas poderem fazer, frequentar. Né, a gente até também fica atento a ter esse horário mais estendido depois das 18 horas, para que aquele público hoje, mesmo de Porto Alegre ou da região metropolitana, que quiser se deslocar, ainda tenha a chance de poder fazer... Tanto poder frequentar a feira, né, que também vai estar muito bonita, né, com uma feira bem ampla, bastante espaçosa. Agora, o que eu noto, presidente, é que a feira tem um chamariz importante, né, que é o sapato. O sapato sempre tem um chamariz, porque as pessoas falam muito de crise, né, em vários setores, né. Mas, se na verdade há crise no setor automobilístico, pelo bem, né, mais caro, apartamentos, as pessoas, na autoestima particular do sapato, parece que não tem crise, pelo contrário. É, a gente tem, o que a gente pode dizer assim, primeiro, em relação ao setor mesmo, né, ao setor calçadista, é um dos poucos que está tendo ainda um desempenho acima da média, né, das outros setores industriais no Brasil hoje. Mas o gosto da mulher para o calçado. É, exatamente. E tem essa questão também, que é uma questão muito, vamos dizer assim, o apelo do calçado, né, principalmente, não só para a mulher, mas principalmente para a mulher, né, ele ainda é muito grande. Então, quando a gente consegue trabalhar com conteúdo, né, e nós temos marcas muito importantes na feira, né, e a gente está trabalhando também com essas marcas, junto à rede social. Inclusive, presidente, essas marcas que o senhor se refere, trazem coleções que não estão nas lojas convencionais, ou seja, trazem produtos que não estão nas lojas e a preços muito abaixo de uma loja de rua. Exatamente. Isso é um pressuposto, né, que a gente, inclusive, nós, todo ano a gente faz, esse ano fizemos de novo um café da manhã com os expositores, para fazer esse alinhamento também, né, e nós temos buscado gradativamente, né, uma combinação que a gente acha que é fundamental, que é a qualidade cada vez maior, né, do nosso produto oferecido, ao mesmo tempo com aquilo que é a tradição da feira, que é ter preços baixos. Aí, por isso, muitas lojas, muitas marcas, né, que para, inclusive, não conflitar com os seus lojistas das suas franquias, por exemplo, tem a estratégia de lançar produtos específicos para a feira, né, com, então, lançamentos com qualidade, mas com preço competitivo, que é uma exigência que nós temos para poder, a gente está trabalhando na feira. Então, a feira, ela promete e entrega, né, e cada vez mais a ideia de ter qualidade, né, para quem gosta de qualidade, a maioria das pessoas gosta, com associada a um bom preço, né, que é fundamental. Presidente, dá para ver que o senhor vestiu a camiseta, literalmente, e está tudo pronto. Obrigado pela sua vinda aos estudos da TV Jornal NH, para falar desse importante evento que vai movimentar a economia da nossa cidade. Obrigado. Eu agradeço e estou à disposição e esperamos todos lá a partir de amanhã. Obrigado. E mais informações, você acompanha sempre na edição impressa do Jornal NH, que também estará com cobertura especial durante toda a feira, trazendo todas as novidades. Até lá.